Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Cíntia Bandeira Lino, sempre trazendo informação, cultura, alegria e diversão pra todo mundo. Vocês já se inscreveram no meu canal? Não, né? Ainda não? Por favor, se inscrevam, é facinho, é só clicar aqui embaixo na palavra inscreva-se e pronto, vocês já estão inscritos. Gente, hoje é o último programa de 2016. Não precisa chorar, que 2017 vai ter muito mais. Mas o assunto de hoje, eu estou atendendo as sugestões que me deixaram na fanpage e aqui nos comentários do Youtube. Qual é a sugestão? Vou dar uma dica. Uma das coisas que eu mais amo no mundo. Outra dica, tem a ver com histórias, com enredos. Bom, não adivinharam, né? Bom, eu vou falar sobre os melhores 10 livros que eu li entre 2015 e 2016. Fiquem comigo que daqui a pouquinho eu volto pra falar quais são os 10 livros que eu mais gostei entre ano passado e esse ano. Até daqui a pouco, hein? Fiquem aí, fiquem aí, fiquem aí, hein? Ó! Fiquem aí, 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 f Todos os meus livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br Vou repetir, www.clubedeautores.com.br Super obrigado gente, e vamos continuar com o programa, tá? Fiquem aí O primeiro livro que eu vou falar é o romance japonês Vivendo e Amando, da Emiko Hinonichi Esse livro conta a história dela mesma, desde a infância até o casamento Ela teve muitos problemas, como paralisia, a perda do marido, entre outras coisas Esse romance é uma verdadeira lição de vida, Vivendo e Amando O segundo livro que eu quero falar também é um romance, marcados pela lembrança da Márcia Pimentel Que eu já fiz a resenha aqui no último programa do mês de agosto Se vocês não assistiram, assistam lá na playlist assim que acabar este vídeo, tá? O outro livro que eu quero, que eu mais gostei, né? Que eu quero indicar é o pote mágico da Márcia Pita Esse eu falei em um dos programas do ano passado Eu amei esse livro, totalmente pedagógico, didático mesmo O outro livro que eu quero falar, que eu gostei é a Ilha Perdida, de Maria José Dupré Muito legal, falei desse livro este ano O outro livro que eu amei é Conquiste a Felicidade com o Amor, do professor Heitor Miyazaki Esse livro aqui, ele fala que a gente pode ser feliz fazendo sempre coisas pacíficas Muito bacana E o outro livro que eu quero falar é Ninho de Fogo, da autora juvenil Camila Deusdara Brilhante autora, por sinal, que é youtuber e tudo Esse livro eu já fiz resenha aqui no programa Eu amei esse livro e mando um beijão pra dona Camila O outro livro é, que eu amei de paixão, foi CR7, Os Segredos da Máquina Lembra quando eu falei do Cristiano Ronaldo em setembro? Ai, que maravilha, né? Esse livro aqui é muito bacana Ele me ensinou muitas coisas Esse livro aqui, gente, pra mim foi um despertar de mim mesma Eles chamam Sucesso Nunca Dorme, do Enio Masakihara Isso aqui mostra que todas as pessoas têm potencial É muito bacana mesmo Depois, mais pra frente, eu faço uma resenha dele Hoje é só pra falar os livros que eu mais gostei Esse aqui, da Luiz e Rei Meditações para curar sua vida Nossa, eu li ele em um dia É só pensamentos positivos, só coisas bem legais E o último livro que eu adorei Que é um dos que eu li recentemente É O Reino das Vozes que não se calam Da Carolina Munhoz e Sofia Abraão Que é um sucesso lascado entre os adolescentes É muito bonito mesmo Mistura gênero, fantasia e outras coisas Gente, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês Continuem se inscrevendo no meu canal Curtam as minhas redes sociais Estão todas aqui na descrição do vídeo Quem nunca assistiu o programa meu Assista, tá lá na descrição do vídeo A playlist com todos os links dos programas que eu já fiz até hoje Deus abençoe a cada um de vocês Tenham um ótimo fim de ano E até 2017 Se Deus quiser Um super beijo, gente Um abração E a gente se vê E as minhas redes sociais Amém.